Na verdade, o encontro de Lula na Argentina não foi um encontro com o Alberto Fernandes, o presidente da Argentina. Foi um encontro com 27 países latino-americanos e caribenhos, todos aptos, todos sequiosos por arrancar dinheiro do Brasil. Eu vou já dizer como, tá, pessoal? Primeiro, vamos falar sobre a relação Brasil-Argentina. Todos sabemos que depois que a esquerda voltou ao poder, a economia argentina estava numa escalada de recuperação com o Macri. Depois, a esquerda, através do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner, que já havia sido presidente e é suspeitíssima num evento de criminalidade tremenda que envolve um promotor federal que investigava os supostos crimes praticados por ela na presidência, ela é a vice-presidente, voltaram, a esquerda voltou ao poder através dessas duas figuras e aí a política econômica da esquerda não é satisfatória, porque eles querem usar o dinheiro de quem trabalha para sustentar quem não trabalha e ainda para financiar a corrupção estatal, para financiar a corrupção do partido a que eles pertencem. Mas aí o Lula foi lá e aí eles discutiram confirmando a criação de uma moeda comum para o mercado sul-americano. O Lula até tentou disfarçar que moeda comum é diferente de moeda única, que não é para acabar com o real e também não é para acabar com o peso argentino, mas é importante a gente refletir o seguinte, a Argentina, ela hoje praticamente não tem moeda, como é que vai fazer moeda comum com o Brasil? A inflação da Argentina hoje, ela está em torno de 94,7% ao mês, enquanto que a inflação brasileira, ela está em torno de 6,1%, isso ainda como herança do governo anterior à inflação brasileira. Esperemos que se mantenha desse jeito, esperemos que o ministro Haddad acerte, embora não acreditemos nesses acertos por conta dessas ações que estão sendo prometidas pelo próprio governo. Mas a questão é a seguinte, a diferença entre uma moeda e outra é de 88%, minha gente. Então como é que pode haver um tratamento comum entre um país que tem uma moeda forte, que é o real, é o Brasil, e um país que sequer tem moeda, porque o peso argentino hoje, o peso argentino em frente ao real, ele vale dois centavos. Quando você confronta o valor de um real com o que é o peso argentino, quer dizer, dois centavos do peso argentino equivale a um real aqui no Brasil. É uma desvalorização de 88%. E aí eu fico me questionando, fico me perguntando, e acho que isso deve passar pela cabeça também de muita gente. Quer dizer, o objetivo de fazer essa comunização da moeda, quer dizer, comum, comunização, comunista, tudo tem a ver, não é? Não seria com o objetivo de fazer com que a Argentina comprasse do Brasil, porque está claro nas palavras do próprio Lula, está claro nas palavras do próprio Alberto Fernandes, sem pagar a diferença de 88% entre uma moeda e outra. Ao mesmo tempo em que poderia vender, cobrando essa diferença de 88% do Brasil. Como o governo não produz dinheiro, como o governo arrecada, ou seja, o dinheiro do governo não dá em árvores, não cai do céu, é o dinheiro dos pagadores de impostos, somos nós, é o nosso dinheiro, como esse dinheiro é nosso, então o Lula vai dar o dinheiro do Brasil, do brasileiro, do suor do brasileiro, do trabalho do brasileiro, para financiar a farra comunista na Argentina, a farra comunista, mais do que isso, na América Latina. Porque volta tudo como antes, volta, por exemplo, dinheiro para Cuba. Nós tivemos dinheiro do nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco Nacional e não Banco Internacional, para financiar empreendimentos em Caracas, o metrô de Caracas, para financiar empreendimentos no Equador, em Cuba, o Porto de Mariel, na Venezuela, em diversos países latino-americanos e caribenhos. E o Lula defende agora a criação de uma comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. Ou seja, é um foro de São Paulo institucionalizado. Chama-se CELAC. Você cria o CELAC e institucionaliza o foro de São Paulo, que já existe como reunião dos interesses desses países latino-americanos e caribenhos e que se reúne periodicamente na capital de um dos países. Agora, o interessante de tudo isso é que ele coloca claramente, para dar dinheiro do Brasil, para financiar o desenvolvimento nos países latino-americanos e caribenhos. Dinheiro do Brasil para Cuba. Ele, inclusive, faz lá uma menção muito interessante, do ponto de vista da análise, de que Cuba precisa do apoio dos vizinhos para se desenvolver. Repare bem, Cuba já recebeu dinheiro dos Estados Unidos, já recebeu dinheiro dos soviéticos. Isso, desde 1959, sob o regime comunista, não consegue se desenvolver. Já recebeu dinheiro, inclusive, do Brasil nos governos do PT, de Lula e Dilma, em momentos anteriores. Tem lá um porto de Mariel que custou cerca de 4 bilhões de reais e que nunca se pagou um centavo desse financiamento ao governo brasileiro, de acordo com as informações da gestão Bolsonaro. Mas aí está colocada a criação da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos. Um outro fato, que é exatamente sobre o BNDES, é não entender como é que um banco nacional vai ser utilizado para investimentos internacionais de novo. E a sociedade brasileira aceita isso passivamente. Porque está colocado aí. Vai entregar dinheiro de novo para os países latino-americanos, caribenhos, que são, na sua maioria, governados por partidos comunistas, como é o caso aqui do nosso país. Porque o PT tenta tirar um pouco essa aura comunista porque ele sabe que há uma grande rejeição na maior parte da sociedade brasileira. E não conseguiria conviver com a sociedade se assumisse o seu comunismo integralmente. Mas todos sabem. É uma coisa disfarçada. Geralmente acontece isso no Brasil. As pessoas fazem o que é errado, mas não dizem que estão fazendo o que é errado. Não admitem que estão fazendo o que é errado. Não é que seja errado ser comunista. O problema são as práticas. Eu não conheço, por exemplo, nenhum país comunista que não seja uma ditadura, que não tenha sido levado a ser uma ditadura e cuja economia tenha andado certo. Não dá, gente. É lamentável. Mas é a história que nos mostra isso. E o Haddad, voltando lá para o começo, o Haddad já tinha negado a moeda única, a moeda comum com a desvalorização da nossa moeda frente aos negócios com a Argentina. Já tinha negado. A própria imprensa, essa imprensa nossa que se comporta da maneira mais espúria que se possa imaginar, também já havia negado falando em nome de Lula. E agora o próprio Lula desmente o seu ministro da economia e desmente a imprensa camarada. Para finalizar o nosso vídeo, pessoal, eu gostaria de citar essa questão do Exército. Que coisa lamentável, que coisa triste, essa substituição no comando. Quarta-feira o presidente disse que estava tudo bem com o ministro do Exército, o novo ministro, que ele já havia nomeado ao tomar posse no dia 1º de janeiro. Na sexta-feira, novamente, ele repete numa outra solenidade com as Forças Armadas e, no fim da tarde, demite alegando que o comandante anterior havia designado para o comando de um batalhão o tenente-coronel Cid, que fora o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, tudo hoje é perseguição política no Brasil, inclusive na caserda. E o novo comandante militar, para fazer loas à fala de Lula, disse que o Exército não tem partido. Quem é que não sabe disso? Qual é a novidade que tem nisso? O Exército não tem partido, mas deveria ter ética, mas deveria ter disciplina, deveria ter obediência ao seu regramento interno. A designação de um tenente-coronel para o comando de um batalhão não pertence ao presidente da República, pertence ao Exército. pertence ao comando do Exército. No momento em que um elemento político e politiqueiro como Lula interfere na decisão de um ministro do Exército, de um comandante das Forças Armadas, embora ele seja o comandante em chefe, mas não pode fazer interferência política, essa politicagem dentro das Forças Armadas se estabelece. E pior do que isso, se estabelece a própria subjulgação das Forças Brasileiras à vontade de um único elemento. Aliás, um elemento criminoso, diga-se de passagem, que, embora descondenado, mas não deixa de ser criminoso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.